Quero dizer-te a ti Que me fazem feliz É o teu lindo olhar Que me toca no coração Permite-me em tua doçura Para mim e meu irmão Hoje sou feliz E quero-te dizer Que o amor que existe em mim Ele prevém de ti E é o que me faz feliz É só tu, Senhor Que podes transformar o coração De tudo aquilo que aceitar Aquilo que tu dizes Esse é meu irmão Hoje sou feliz E quero-te dizer O amor que existe em mim Ele prevém de ti E é o que me faz feliz É só tu, Senhor Que podes transformar o coração De tudo aquilo que aceitar Aquilo que tu dizes E esse é meu irmão É só tu, Senhor Hoje sou feliz E quero-te, Senhor E quero-te dizer Que o amor que existe em mim Que o amor que existe em mim Ele prevém de ti E é o que me faz feliz 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 E me faz feliz E eu nem sei O que é isso?